Música Música E assim sim sim viajou jojou na orelha do cachorro lanoso A boca cabe a jeirara, quem sabe até onde chegou? E assim sim sim viajou jojou na orelha do cachorro lanoso A boca cabe a jeirara, quem sabe até onde chegou? Música 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 Todos os passarinhos, vamos dançar! Passarinho quer dançar, o rabicho vai lançar, porque acaba de nascer Passarinho quer dançar, que tem canto pra cantar, alegria de viver Seu biquinho quer abrir, as asinhas safadinhas e o rabicho vai mexer Joelhinho vai dobrar, dançadinho só pra ver, vamos voar É dia de festa, dança sem parar E depois voar no azul, cruzar de norte a sul, o seu imã Passarinho quer dançar, o rabicho vai lançar, porque acaba de nascer No seu ninho dançar, o passarinho passará, alegria de viver Seu biquinho quer abrir, as asinhas sacudir, o rabicho vai mexer Joelhinho vai dobrar, dança sem parar, vamos voar É dia de festa, dança sem parar E depois voar no azul, cruzar de norte a sul, o seu imã Passarinho quer dançar, o rabicho vai lançar Porque acaba de nascer Passarinho quer dançar, quer ter canto pra cantar Alegria de viver Seu bichinho quer abrir as asinhas, saco de tiro O rabicho vai mexer Joelhinho vai dobrar, dançadinho só pra ver Vamos voar Todos os passarinhos celebrando Vamos dançar E agora, mais uma vez Passarinho quer dançar, o rabicho vai lançar Porque acaba de nascer Passarinho quer dançar, quer ter canto pra cantar Alegria de viver Seu bichinho quer abrir as asinhas, saco de tiro O rabicho vai mexer Joelhinho vai dobrar, dançadinho só pra ver Vamos voar É dia de festa Dança sem parar Se depois voar no azul Cruzar de norte a sul O seu imã É dia de festa Dança sem parar Se depois voar no azul Cruzar de norte a sul O seu imã É dia de festa Dança sem parar Dança sem parar Se depois voar no azul Cruzar de norte a sul O seu imã É dia de festa Dança sem parar Eu conheço uma galinha A galinha tá vizinha A vizinha magricela e depenada Penta em planta de galinha A vizinha depenada A galinha magricela da vizinha Bota ovos pela sala No banheiro e na cozinha Ela bota, bota, bota sem parar A galinha magricela, bota ovo sem parar A galinha magricela é magrela de votar A galinha magricela e bota um e bota dois e bota três A galinha magricela vira a campota e bota quatro de uma vez A galinha magricela e bota três e bota cem e bota mil A galinha magricela bota ovo e bota a banca de mais bela do Brasil Eu conheço uma galinha A galinha tá vizinha A vizinha magricela e depenada Penta em planta de galinha A vizinha depenada A galinha magricela da vizinha Bota ovos pela sala No banheiro e na cozinha Ela bota, bota, bota sem parar A galinha magricela e bota ovo sem parar A galinha magricela é magrela de votar A galinha magricela e bota um e bota dois e bota três A galinha magricela e bota três e bota cem e bota mil A galinha magricela bota ovo e bota a banca de mais bela do Brasil Tem uma vaca leiteira Não é qualquer vaca, é bela O leite dela é cremosa Mas que vaca, tô chamosa Colom, colom Colom, colom Comprei o chocalho pra ela Ficou tão bonitinho nela Ela passeia pela pradeira Matando um monte de brincadeira Colom, colom Colom, colom Que felizes nós seremos Quando voltes pro meu lado Com os teus beijos, os teus beijos Vida minha, que ilusão Com os teus beijos, os teus beijos, os teus beijos Tem uma vaca leiteira Não é qualquer vaca, não é qualquer vaca, é bela O leite dela é cremosa Mas que vaca, tô chamosa Colom, colom Colom, colom Colom, colom Colom Boa noite, queridos coelhos Aqui vai meu beijo Ao vê-los chegar pra dançar Cada um com a sua cenoura Junto aos olhinhos Tentando abraçar Demos uma volta e mais uma voltinha Todos os coelhos com suas companheiras Todos os coelhos que me queiram saiam pra dançar Boa noite, queridos coelhos Aqui vai meu beijo Ao vê-los chegar pra dançar Cada um com a sua cenoura Junto aos olhinhos Tentando abraçar Temos uma volta e mais uma voltinha Todos os coelhos com suas companheiras Todos os coelhos que me queiram saiam pra dançar Boa noite, queridos coelhos Aqui vai meu beijo Ao vê-los chegar pra dançar Cada um com a sua cenoura Cada um com a sua cenoura Junto aos olhinhos Tentando abraçar Temos uma volta e mais uma voltinha Todos os coelhos com suas companheiras Todos os coelhos que me queiram saiam pra dançar Todos os coelhos com suas companheiras Croque, 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 croque Croque, croque, croque Croque, 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 croque O sapo pula-pula entrou lá na minha casa Da porta da cozinha Da porta da cozinha foi atrás da criançada Da porta soltou um grito Pois estava bem deitada O sapo deu um salto bem em cima da almofada Pula, 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 pula Pula, faz pirula O sapinho lá de casa Pula, 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 pula Pula, pula, pula Pula e faz pirula O sapinho lá de casa Pula, 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 pula Croque, 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 croque Mas que sapinho veio e o bicho morro sem parar Croque, 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 croque Que baita confusão foi me arrumar O sapo pula-pula só queria brincadeira Quando ele entrou no quarto Tococorro na fogueira Mamãe caiu na cama e a titia da janela O sapo pula, pula, pula Uma peruca dela Pula, pula, pula Pula, faz pirula O sapinho lá de casa Pula, 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 pula Pula, pula, pula Pula e faz pirula O sapinho lá de casa Pula, 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 pula Croque, 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 croque Mas que sapinho veio e o bicho morro sem parar Croque, 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 croque Que baita confusão foi me arrumar Olha só que confusão Meu cachorrinho foi embora Au, au, au A vovó tá gritando Ai! Mas eu gosto do sapinho Tá me piscando Como é lindo O sapo pula, pula, pula O sapo pula, pula Só que ria a brincadeira Quando ele entrou no quarto Tocou o corpo na fogueira Mamãe caiu na cama e a titia da janela O sapo pula, pula, pula Pula, pula, pula Pula, pula Pula, pula Faz pirula O sapila de casa Pula, 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 pula Pula, pula, pula Pula e faz pirula O sapila de casa Pula, 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 pula Croque, 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 croque Mas que sapinho veio e o bicho morro sem parar Croque, 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 croque Que baita confusão foi me arrumar Croque, 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 croque Mas que sapinho veio e o bicho morro sem parar Croque, 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 croque Que baita confusão foi me arrumar Croque, 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 croque Mas que sapinho veio e o bicho morro sem parar Croque, 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 croque Oi, oi garoto, eu sou a Dona Barata Estou um pouco manca, mas me ligo Porque eu gosto muito de dançar Vamos dançar um pouquinho? Vamos, vamos dançar A Dona Barata Com um calção engraçadinho Toda cheia de botões Enfeitada com jeitinho Ai, que calção mais engraçado Diziam os ratinhos Mas ela não ligava Nem propinha dos passarinhos Dona Barata, Dona Barata Já não pode caminhar Ela não tem suas duas patinhas As suas dietais Dona Barata, Dona Barata Já não pode caminhar Ela não tem suas duas patinhas As suas dietais Você gosta de dançar comigo? Legal, hein? Muito bom! Vamos, vamos dançar! A Dona Barata A Dona Barata Com um calção engraçadinho Toda cheia de botões Enfeitada com jeitinho Ai, que calção mais engraçado Diziam os ratinhos Mas ela não ligava Nem propinha dos passarinhos Dona Barata, Dona Barata Já não pode caminhar Ela não tem suas duas patinhas As suas dietais Dona Barata, Dona Barata, já não pode caminhar Ela não tem suas duas patinhas, as suas de atrás Dona Barata, Dona Barata, já não pode caminhar Ela não tem suas duas patinhas, as suas de atrás Dona Barata, Dona Barata, já não pode caminhar Ela não tem suas duas patinhas As tuas de atrás Toma barata, toma barata Já não pode caminhar Ela não tem suas duas patinhas As tuas de atrás Toma barata, toma barata Já não pode caminhar Dona vaca, dona vaca Muito obrigada pelo que você me dá A professora hoje ensinou Que a senhora trabalha sem parar E nos dá o leite E o doce de leite E a manteiga que coloco no meu pão Também o queijo tão saudável E o gosto é muito suave Toma barata, a senhora sabe trabalhar E nos dá o leite E o doce de leite E a manteiga que coloco no meu pão Também o queijo tão saudável E o iogurte é muito suave Dona vaca, a senhora sabe trabalhar Dona vaca, dona vaca Dona vaca, quando no campo eu a vejo passear Com seus filhinhos Eu jogo um beijo Dá pra ver que você é uma boa mamãe E nos dá o leite E o doce de leite E a manteiga que coloco no meu pão Também o queijo tão saudável E o iogurte é muito suave Dona vaca, a senhora sabe trabalhar E nos dá o leite E o doce de leite E a manteiga que coloco no meu pão Também o queijo tão saudável E o iogurte é muito suave Dona vaca, a senhora sabe trabalhar E a senhora sabe trabalhar E a pequena aranha de novo começou E a pequena aranha subia pela pica Chuva chegou levando ela embora Depois o sol saiu e a chuva se secou E a pequena aranha subia pela pica Chuva chegou levando ela embora Depois o sol saiu e a chuva se secou E a pequena aranha de novo começou O sol saiu e a pequena aranha de novo O sol saiu e a pequena aranha de novo O sol saiu e a pequena aranha de novo O sol saiu e a pequena aranha de novo O sol saiu e a pequena aranha de novo O sol saiu e a pequena aranha de novo O sol saiu e a pequena aranha de novo O sol saiu e a pequena aranha de novo E de manhã ele não cantou Todo mundo espera seu copo em pó O sol não saiu porque não ouviu Eu conheço outro galo prego E é igual de preguiçoso Um galo prego não pinta Quem pinta é o pintor O galo prego faz pintas O galo prego não pinta Quem pinta é o pintor O galo prego faz pintas Pintando pintas pintor O galo prego não pinta Pintando pintas pintor Que viva os noivos! Que viva! O peru e a perua vão se casar Felicidade vamos se desejar O peru e a perua vão se casar Felicidade vamos se desejar Ei peru vem pro moninho Venha a linha comigo Vem e seja meu marido Eu sou peru e a peru e a perua Eu sou peru e caço contigo O peru e a perua vão se casar Felicidade vamos se desejar O peru e a perua vão se casar Felicidade vamos se desejar Ei peru vem pro moninho Venha a linha comigo Venha a linha comigo Vem e seja meu marido Eu sou peru e caço contigo Uhuuuhuuu O peru e a perua vão se casar Felicidade vamos se desejar Felicidade vamos se desejar Felicidade vamos se desejar Ei peru vem pro moninho Venha a linha comigo Venha a linha comigo Vem e seja meu marido Eu sou peru e caço contigo Uhuuuhuu O peru e a perua vão se casar Felicidade vamos se casar Felicidade vamos se desejar Felicidade vamos se desejar O peru e a perua vão se casar Felicidade vamos se desejar Ei peru vem pro moninho Ei peru vem pro moninho Venha a linha comigo Venha a linha comigo Venha a linha comigo Vem e seja meu marido Eu sou peru e caço contigo Uhuuu Uhuuu Ienticidade Três porquinhos desobedientes A mamãe disse que não Foram longe de passeio Foram pra longe sem permissão Veio o lobo e comeu Um porquinho, um sapatinho De uma mordidinha só O rapinho ele tirou E safadinho, rapinho de ratinho E safadinho, rapinho de ratinho E safadinho de ratinho E safadinho de ratinho